A artista não é aquele que escreve, aquele que pinta, atua ou canta. É aquele que realmente encanta. A artista não é ter jeito, é ter alma, é ser diferente, único e verdadeiramente. A artista não é ser reconhecido, é viver a vida por um gosto, por um sorriso, nem que seja só o seu. A artista não é superar os outros, é vencer de si próprio e dizer merda. A artista não é desistir, é lutar, lutar pra ganhar, é ter força, garra, vida e sorte. É ter pouco e mesmo assim dizer muito. É ser especial pra alguém. É gostar da sua vida, é amar e ser amado. É sofrer e mesmo assim continuar a viver. É não desesperar. A artista é ser o rei sem reino. Ter uma rainha e não saber. Ser deus e achar que não. A artista é ter poder e não abusar dele. A artista é, então, olhar no espelho e no reflexo, ver ti é ti, artista. A artista é serene amor. Amém. Amém.